Olá pessoal, tudo bem? Venho mais uma vez falar com vocês um tema muito importante, muito legal. Eu vim hoje dar algumas dicas para você que fez a cirurgia bariátrica ou vai passar por ela, tá certo? E quais dicas são essas? Muitos pacientes chegam para mim, não só para mim como para a maioria dos cirurgiões e vêm com a seguinte pergunta, doutor, a cirurgia bariátrica vai doer depois da operação? Então, hoje eu venho dar algumas dicas para vocês do que fazer para amenizar essa dor ou até mesmo para não sentir dor, hein? No pós-operatório da cirurgia bariátrica. Os meus pacientes que fazem isso, 90% deles ou mais, referem que não sentiram dor no pós-operatório. Então, se liga no vídeo, acompanhe as dicas que você vai se sair bem, hein? Então, vamos lá! Primeira dica, tenha sempre um analgésico em mãos. Dipirona, paracetamol, novalgina, neuzaldina até também, tenha sempre um analgésico em mãos. Por que tenha sempre um analgésico em mãos? Porque você teve um corte, aliás, vários cortes pequenos na barriga. E estimula a dor, óbvio que vai estimular a dor, é uma agressão que teve na parede do abdômen e no abdômen do paciente. E para evitar a dor, a gente faz o que? Toma o analgésico. Tenha sempre em mãos. Geralmente, na primeira semana, você vai acabar tomando ele de seis em seis horas, mesmo sem ter dor. Por quê? Não espere a dor aparecer para tomar o analgésico. Tome de acordo com o que o teu médico passar, seja dipirona, seja paracetamol, seja qualquer outro analgésico, tá certo? Segunda dica. Pam, 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 o que será? Então, a segunda dica, ela vem da seguinte forma. Tome os líquidos do teu pós-operatório da forma mais lenta possível, devagarzinho, golinho por golinho. Por quê? Se você tomar de uma vez só, isso pode cair mal no seu estômago e gerar dor, tá certo? Isso, fazendo isso, você vai evitar de ter dor, além de evitar de ter engasgo também e de ter uma salivação profusa. Por quê? Quando você tenta engolir de uma vez só, entala e gera dor, a boca começa a salivar muito, você começa a passar mal. Então, além de evitar a dor, dessa forma, você também evita o mal-estar geral. Outra questão, terceira dica pra vocês é deambular. O que que significa deambular? Tem que andar dentro de casa depois da cirurgia. Não tem jeito. Por que deambular? Deambular faz com que os gases que estão dentro da barriga se dissolvam e sejam reabsorvidos. Ainda, você andando, você auxilia o teu intestino a funcionar e isso evita de acumular gases e fezes dentro do intestino. Se você não faz isso e acumula gases e fezes dentro do intestino, a barriga distende, ela aumenta de tamanho, você começa a distender os pontos que tem ali dentro e isso gera dor. Então, se você tem o hábito de levantar e caminhar dentro de casa depois da cirurgia, você vai evitar também a dor. Ainda, ganha um acréscimo nisso, evita trombose. Porque você começa a andar, massageia a panturrilha e evita de ter trombose das veinhas. Tá certo? E a quarta e última dica também é referente aos gases abdominais. Tenha sempre um antigases junto contigo. Tome de horário pelo menos a primeira semana. Isso ajuda a evitar a formação de gases, ajuda a não distender a barriga e ajuda a não ter dor. Tá certo? Então, fiquem com essas quatro dicas que vocês se darão muito bem no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Tá certo? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!